Já marquei as passagens de volta? Vamos embora amanhã. É rádio? Ô, rádio! Rá, porra! Pari, maia, como é que é minha isso aí? O que é isso? Você no Brasil não fala nada pra ninguém, rapaz. É uma viagem curta. Estamos indo embora. Olha, o que é isso? Vou ficar ofendido? Afinal, nós fazemos parte da mesma família. Somos parentes agora, hein? Não é necessário formalidades nem cerimônias entre nós, hein? Ô, rádio, hein? Fala uma coisa, Opachi. Como é que tá, Opachi? Pode dizer, tá bem. Obrigado. O Baldi dele sabe das coisas, hein? Aprendi muito com o Baldi dele, olha só. Eu que achava que no quesito esperteza nós éramos bons, o Opachi me deu um baile. Vem cá, vamos que cê tá aqui. Ih, ô, moça! Ih, hoje é dia de encontrar os amigos aqui, ó. É, a gente tá correndo. Dá um abraço na Ilana. Não, não, peraí, peraí. Quero te apresentar um amigo indiano meu, Rajananda. Quer dizer, um amigo não. Meus amigos. Essa é a esposa dele, a Maia. A Duda trabalha com a Ilana lá no centro de estética. Ah, cês conhecem o centro de estética, né? Nem, não. Ô, Duda, vem. Bom, já que você não me apresenta, muito prazer, César Galo Goulart. Lucas Garrido, tudo bom? Desculpa, meu namorado. Prazer. Meu parente indiano, olha só. Não, Lucas. Bom. Com licença, tá na hora do banho. Não, não, peraí, peraí, não. É meu parente mesmo. É que a minha filha casou com o irmão mais novo dele. Ah, aliás, como é que tão aqueles dois? Ô, Rajan, nem pra dar notícia deles. Você não aparece. Ah, isso também. Vamos. Vamos. Tchau. Com licença. Duda ao centro de estética, hein? É, não. Mas, viu, Rajan, eu tô estudando umas possibilidades de negócios na Índia. Ó, carinho, isso. Não, querida, esse seu lado. Não, páscoa, esse o outro, páscoa, o salvo. Não, páscoa, o salvo. Não, páscoa. Não, páscoa. Sim, eu tô. Não, páscoa. Não, páscoa. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu vou ser sincero, eu achei super estranho. Parecia que você ficou sem chão. Eu fiquei mesmo. Você viu como o César é chato, é incômodo. Eu vi, sim. É quilômetros de distância. Mas não é dele que eu estou falando. Tinha alguma coisa ali que te incomodou mais. Uns 20 anos, talvez. Talvez não, com certeza. Andréia. Andréia. Já vai, dona Duda. Filhinho. Oi, você pode ficar com ele um pouquinho, por favor. Dá uma olhadinha na fralda, acho que está molhada. Não quer, mãe. É pequeno. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigada, não se preocupe. Sorvete? Não, não. Doce de figo? Não, não. Eu vou pegar para o nosso. Eu não quero te cobrar nada, mas você tem que resolver essa pendência com o pai do Tony. Não tenho pendência nenhuma para resolver, Lucas. Acabou. Está tudo... Está tudo muito claro entre a gente. Tem certeza disso? Estou te falando. Qual foi a última vez que você encontrou com ele? Será que a gente, por favor, pode não falar nele? Eu estou tentando varrer ele daqui. Vou jogar ele para a janela. Para que deixar embaixo do tapete, assim? O que você sente por mim, Lucas? É difícil dizer. Que franqueza. Digamos que eu mergulhei, mas... Eu estou segurando o trabalho. Segurando ali... Salvo... Por um salva-vidas. Você ainda não está inteira, Duda. E eu não sou suicida. Quem disse que eu não estou inteira? Lucas... Eu não sei se pela metade, nem que eu... Nem que eu quisesse, eu ia conseguir. É isso que você pensa? É. Então, por que... Qualquer referência ao mundo em dia não te deixa assim? Altera o seu tom de voz, a sua postura, a sua fisonomia. Para. Ninguém nunca me falou isso. Enfim... É porque eu presto atenção a você. Essa é a diferença.